Continuamos, então, a nossa leitura do livro Eustáquio, Quinze Séculos de uma Trajetória, que foi organizado por Abel Glasser e orientado pelo espírito de Caibar Chutel. Capítulo 28. Na corte do rei Felipe Augusto. Portentoso secto acompanha o duque de Bourgondie e sua família rumo ao Palácio Real. Nadine, uma jovem de pele alva, rosto traspassado pelo sofrimento e olhos fundos, entristecidos, vislumbra a paisagem calma e inerte das pradarias. Um ar pesado asfixia o interior das carruagens e Charles sente-se cada vez mais impulsionado a terminar o casamento. Interesseiro, ou melhor, desculpa, o casamento interesseiro que uniu a essa moça, filha primogênita do rico conde de Blois. Vocês me perdoem pela pronúncia. Os filhos, Charles II e Rubião, conservam-se cabisbaixos durante toda a viagem, certos de que o pai não toleraria uma só brincadeira sob sua vista. Subitamente, trombetas soam altaneiras nos portais do castelo, anunciando a chegada gloriosa do duque, esposa e filhos. E preparando o espírito do rei, queria receber um dos mais ricos fidalgos de todo o reino. No gabinete real, Felipe Augusto convoca o amigo Charles a integrar a próxima cruzada, que partiria ao Oriente para converter infiéis. Saudações, meu caro amigo. Chegasse a tempo de compartilhar comigo a nossa futura conquista de Constantinopla. Estáis pronto a partir? A vosso enteiro dispor, majestade. Estou envaidecido pelo vosso convite e bem de França e dos cristãos do Ocidente. O rei organiza outra aventura militar, a época denominada Cruzada, rumo à Terra Santa. Enquanto aguarda a partida, Charles desfruta das benesses oferecidas pela corte francesa. Indiferente à família, esquecendo-se do sofrimento que vivenciou ante o desprezo de seu próprio pai, impõe aos filhos o mesmo tratamento distante que tanto o abalou na infância e adolescência. Segue o caminho amargo do desamor. Seu casamento foi fruto exclusivo da ganância, representando a união de duas fortunas de família. E a esposa, Nadine, vive distante e solitária. Entrega-se a momentos de prazer e comete excessos de toda a ordem, sem observar qualquer respeito à sua posição social ou às advertências de seus assessores. Deixe-se influenciar pelo assédio constante de criaturas desencarnadas que desejam subjugá-lo. Perde-se em si mesmo. Cansada de sofrer o desprezo do marido e sentindo-se publicamente traída, Nadine resolve colocar um fim à sua situação conjugal. — Senhor Duque, acredito que necessitamos conversar. — A vosso dispor, senhora, há anos arrastamos um casamento falido na sua essência e cujo início foi um lamentável equívoco de nossa parte. O senhor vai partir na próxima cruzada do reino e, quando isso acontecer, retornarei com nossos filhos ao condado de meu pai. O senhor Conde de Blois está ciente de que acordo com sua decisão? — Não o consultei ainda, mas minha decisão é imutável. Basta de sofrimento e de humilhações. Vosso comportamento ofende a nossa honra e mancha o bom nome de meus filhos. Que amargor mefítico sinto em vossas palavras. Não estáis sendo um pouco radical? — Senhora, sinto apenas não me ter separado antes. Teria evitado muita dor a todos nós, especialmente o vexame ao qual fomos expostos na corte. São apenas falsos rumores. Entretanto, não colocarei obstáculo algum às vossas pretensões. Quando retornar da viagem, acertaremos e formalizaremos o ato de separação. De modo algum, sinto-me ligado ao senhor. Noto em vossos olhos um brilho secular que me encantou no passado, como se já tivéssemos vivido idênticas situações. Não importam minhas impressões. — Espero sinceramente que sejais feliz, senhor duque de Bourgondier. Quanto a nós, peço-vos esquecernos. Nadine reacendia em seu coração uma impressão verdadeira. De fato, da distante França do século oitavo, como Caroline esteve bem próxima a Charles, naquela ocasião seu pai e conde de Giscard d'Antoine, as linhas do destino sobrepõem-se umas às outras para que haja oportunidade de reparo entre seres endividados. Nem sempre, porém, são aproveitadas as chances de regeneração. Encerrando a desagradável conversa, o duque conclui altivo. — Seja do vosso gosto, senhora duquesa. Nunca mais voltaram a reencontrar-se nessa existência e postergar o futuro, a recuperação dos desvios do passado. É, meus amigos, e nós? Como estamos indo? Estamos desprezando as oportunidades de paz, de pacificação entre aqueles que nos são antipáticos? Precisamos pensar nisso, porque a leitura dessas obras que falam de reencarnação serve para que nós olhemos para dentro de nós e possamos identificar fatos semelhantes e possamos nos corrigir em tempo. Foi um prazer estar com vocês. Eu aguardo a todos no nosso próximo capítulo.